Olá amantes da Sétima Arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral, e no Aviso Cinema Geral de hoje é uma notícia bem triste, porque o filme da Disney, A Termis Fall, O Mundo Secreto, teve a estreia nos cinemas cancelado devido ao coronavírus, e A Termis Fall vai estrear no Disney Plus, que é a Netflix da Disney. Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo. Fãs dos livros de Eoin Koffer, que estavam aguardando a adaptação de A Termis Fall, O Mundo Secreto, não ficarão na mão com o fechamento dos cinemas, por causa da pandemia do novo coronavírus. O filme não será lançado nos cinemas, e irá direta e exclusivamente para o catálogo da plataforma de streaming Disney Plus. Em uma declaração oficial, Ricky Strauss, presidente de conteúdo de marketing do Disney Plus, disse que é um prazer poder adicionar o filme ao catálogo, por saber que, no ambiente atual, os espectadores estão impossibilitados de ir aos cinemas. E acrescentou dizendo, o diretor Kenneth Branagh e seu elenco espetacular levam os espectadores ao mundo vibrante e fantástico do amado livro, que os fãs têm esperado há anos para ver ser trazido a vida na tela. É um ótimo entretenimento para a família, o completo perfeito para a programação de verão do Disney Plus. A Termis Fall, O Mundo Secreto, era guardado para 29 de maio, mas devido às medidas de isolamento, para evitar a proliferação do Covid-19, teve sua estreia suspensa por tempo indeterminado. Assim como os outros títulos muito aguardados da Disney, o filme teve o roteiro escrito por Michael Goldberg, Adam Klein e Connor McPherson, e será adaptação apenas do primeiro livro da saga, conforme confirmou o próprio autor em uma entrevista em 2018. E gente, é só isso. Mete o dedo nesse like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quanto a verbo de novo. E obrigado por assistir esse vídeo, e até o próximo vídeo e... Tchau!